E quando acontece a união de almas, é algo muito intenso, verdadeiro e único que faz com que um casal chegue até aqui. Eu amo você, você me encantou e eu, ainda sendo esse aqui que você vê, agora eu sou Mani Soba, sou Rupinol, sou festa de aparelhagem, sou carimbó, sou visagens e assombrações, sou ver o peso, eu sou você. Obrigada por sonhar os meus sonhos, chorar as minhas lágrimas e principalmente nunca soltar a minha mão. Te amo. Te amo. Te amo. O que é isso? O que é isso?